Era sem sentido acordar Pra andar sozinho em noites de luar Pegar o carro e acelerar Mas tem um destino pra chegar Sem braços abertos a me esperar Quem diria que isso um dia ia mudar Você veio pra me ensinar Que o melhor da vida é ter pra quem se dá Bem vindo a minha vida, meu amor Você me trouxe paz quando chegou E tudo fez sentido ao te encontrar Contigo eu sou mais forte, vou além Ao teu amor me entrego, eu sou refém Dentro do teu coração é o meu lugar Eu sei que eu nasci pra te amar Era sem sentido acordar E não ter pra quem ligar Não ter alguém para cuidar Era chato sair pra jantar No parque pedalar Andar sozinho em noites de luar Pegar o carro e acelerar Mas tem um destino pra chegar Sem braços abertos a me esperar Quem diria que isso um dia ia mudar Você veio pra me ensinar Que o melhor da vida é ter pra quem se dá Bem vindo a minha vida, meu amor Você me trouxe paz quando chegou E tudo fez sentido ao te encontrar Contigo eu sou mais forte, vou além Contigo eu sou mais forte, vou além Ao teu amor me entrego, eu sou refém Dentro do teu coração é o meu lugar Bem vindo a minha vida, meu amor Você me trouxe paz quando chegou E tudo fez sentido ao te encontrar Contigo eu sou mais forte, vou além Contigo eu sou mais forte, vou além Ao teu amor me entrego, eu sou refém E dentro do teu coração é o meu lugar Eu sei que eu nasci pra te amar Eu sei que eu nasci pra te amar Eu sei que eu nasci pra te amar